Ei pessoal, tudo bem? Bora que bora, mais um diazão de treino. Mais uma semana concluída com sucesso. Exatamente, Rafa. Fala aí amiga, o treino de hoje? Hoje foi um treinão global, a gente fez um pouquinho de tudo, quadríceps, posterior e glúteos. Treino gostoso de fazer, intenso. Com certeza, estou com as pernas bambas. Pessoal, olha só, vem, assiste o vídeo, compartilha, chama quem você gosta para treinar. Isso aí, treina junto. Exatamente, nós sabemos que o início é muito difícil, eu comecei pelo princípio também. Eu sei das dificuldades que são no todo, na vida, no tudo. Mas começa, porque vale a pena, o sucesso é garantido. É isso aí, só vai saber como é se pegar para fazer, né amor? Exatamente, e tudo que é difícil é melhor, tá? Porque quando chega a verdade, a gente tem muito para comemorar. Vem com a gente, beijo! Vem com a gente, beijo! Ele precisa. carveir lego! A gente, beijo! Acho que dá para o finalzinho, Deus! Deixa eu assistir o que? Um, vamos ao passo, estamos com temos um frio. Um, vamos lá? 8, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 20. isso aqui ó, vai direto para o primeiro pontinho para ele desenvolver, tá? Como exemplo da lá, acho que 15 é 20, olha. E aí ele abre isso ligeiramente agora. Não perde a mão. E aí 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 Bom dia E aí E aí E aí E aí Gente Isso é bom demais Oi E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.